Que é que a senhora quer que eu faça? Até ali, Clara não dissera a palavra. E dona Salustiana, mesmo antes de saber que aquela moça era mais uma vítima da libidinagem do filho, quase não a olhava. E se o fazia, era com evidente desdém. A moça foi notando isso e encheu-se de raiva, de rancor por aquela humilhação por que passava, além de tudo que sofria e havia de sofrer. Ao ouvir a pergunta de dona Salustiana, não se pôde conter e respondeu como fora de si. Que se case comigo. Dona Salustiana ficou lívida. A intervenção da mulatinha a exasperou. Olhou-a cheia de malvadez e indignação, demorando o olhar, propositadamente. Por fim, espectorou. O que é que você diz, sua negra? A obra de Lima Barreto é o tema do Ciência e Letras de hoje. Um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde, Beatriz Rezende, escritora e professora da Faculdade de Letras da UFRJ e o ator Leandro Santana. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu queria começar, pedindo licença para a Beatriz, para perguntar para o Leandro, como que você descobriu o Lima? Você lembra quando ele apareceu pela primeira vez, que você disse, hum, aqui tem uma coisa que me interessa muito? Então, minha mãe é professora de história, minha mãe é historiadora e ela sempre utilizou muitas obras de literatura nas provas, nos trabalhos dela de escola. Usou muito João Bosco para falar sobre escravidão e botava lá a história do Almirante Negro, Sambas e Enredo. E a obra do Lima também foi apresentada a mim por conta dos trabalhos da minha mãe, trabalhos para os alunos. E eu fui vendo, fui me envolvendo, mas não ficou aquela coisa assim, não rolou uma fixação. Passou, quando eu entrei para a Universidade das Quebradas, um projeto da Heloísa Buarque de Holanda, eu conheci mais e melhor o Lima Barreto. Tive lá um encontro super interessante, uma das aulas que nós tivemos com a Beatriz, com a Bea Meira. A gente foi aprendendo, absorvendo, entendendo um pouco mais e melhor a grandiosidade do Lima Barreto, a magnitude desse homem genial do nosso Brasil. E é interessante você usar essa palavra para a gente começar, né? Grandiosidade. Ele nasceu em 13 de maio de 1881, faleceu aos 41 anos de 1922. Uma vida curta, mas como o Leandro falou, com uma obra grandiosa, né? É, e com dois marcos importantes, né? O primeiro é o nascimento antes da abolição da escravatura. Quer dizer, ele nasce, embora, como ele mesmo diz, morando no Rio, nunca conhecia escravos. Não havia mais escravos, realmente escravos, né? Eram escravos libertos, com condições de trabalho, de escravidão. Mas o Rio de Janeiro tinha outro tipo de serviço, né? Que não era exatamente como os trabalhos da agricultura, onde realmente a escravidão ainda era muito severa. Então, ele nasce antes da abolição e morre no ano da Semana de Arte Moderna. Então, ele fica nesse momento, que é um momento muito interessante, né, Leandro? Inclusive, artisticamente é muito interessante, fervilha. Então, a obra dele fica um pouco entre a dos abolicionistas e dos modernistas. Em algum momento, ele é classificado como pré-modernista. É, que é uma coisa que não existe, né? Na verdade, ele até tem um olho crítico. Na verdade, a Semana de Arte Moderna não aconteceu no Rio de Janeiro. Já tinha acontecido uma exposição em 19, então as obras de artes visuais já estavam circulando. Sobre a própria Semana de Arte Moderna sai uma linha no jornal, um pedacinho só. Ele não repercute absolutamente no Rio de Janeiro. O Modernismo só vai chegar mesmo aqui em 30 e pela arquitetura com o edifício Capanema, né? Que hoje a gente chama de Capanema, que foi o Ministério da Educação, Ministério da Educação e Cultura e tudo mais. Então, o Lima, ele fica de algum modo nesse momento em que o fervor abolicionista ainda existia. Então, os negros, isso é uma coisa que a gente não olha. Nesse primeiro momento, os negros têm um papel importante como intelectuais no Rio de Janeiro. E depois chega o Modernismo, o Modernismo como que toma conta e ele não é um modernista. Essa acaba sendo difícil, inclusive, das pessoas olharem para ele a partir disso que passa a acontecer, né? Mas é interessante esse olhar, né? Da intelectualidade negra, que muitas vezes é negada, ainda hoje, né? Uma série de figuras importantíssimas na construção desse país, né? Respeitáveis colegas, o Lima falando com a academia, né? Que tentou entrar para a academia três vezes, né, Bê? É, na terceira ele retira antes. Respeitáveis colegas, para sossego tanto do espírito de vocês quanto do meu, declaro que não sou candidato à promoção, que não me julgo com direito, absolutamente. Os motivos são íntimos e particulares. No mais, sou de vocês amigo e admirador. Afonso Henrique de Lima Barreto, escritor e jornalista. É, retirou, retirou porque esse título começa a ser negado mesmo, né? O negro, como intelectual, não é interessante para uma sociedade que vai se firmando, mesmo pós-escravidão, vai se firmando com seus conceitos racistas, com cada vez mais força e a gente vê todos os reflexos até hoje. E uma política muito evidente naquele momento, inclusive oficial de embranquecimento, né? Sim, exatamente. A partir da importação, digamos, de europeus para ocupar os postos de trabalho, né? Que antigamente eram das pessoas escravizadas. E com remuneração, né? Essa massa de trabalho pode ser remunerada, a que estava aqui, não. E aí tem uma coisa interessante, que só esse trechinho a gente já começa a perceber, né? O olhar crítico dele presente na obra, seja ela romance, conto, crônica, ele critica muito esses costumes, essa forma de agir, que a gente lê e diz, de que ano ele está falando? Exatamente. Mas acontece que criou-se em torno do Lima também, revendo a vida e tudo mais, um certo mito do marginal que não corresponde à realidade. Quer dizer, no seu momento de vida, o Lima não era um marginal. Quer dizer, ele é uma pessoa que tinha um emprego público, né? Um que ele trabalha, ganhava razoavelmente para a época, para os salários da época. Ele, o círculo de amizade dele, era um círculo de amizade alternativo, não era o poder, né? A grandiosidade dele está em, justamente, não ser o intelectual cooptado, no momento em que os intelectuais eram cooptados pelo poder, frequentemente são, até hoje, né? Muitas vezes. Mas, então, ele não era, ele era um homem pobre. Ele era um homem pobre, que morava no subúrbio, porque tinha que, com um salário de funcionário público, sustentar toda a família, inclusive um pai louco. Mas ele não era, ele, por exemplo, uma coisa muito interessante, né? A gente comenta pouco a educação extremamente cuidada que ele recebeu. Ele estudou no mesmo colégio que o Irineu Marinho. Eles foram internos no mesmo colégio, que era o melhor colégio, o melhor ginásio em Niterói, onde ele aprendeu inglês, francês, latim, que ele conhecia, ler alemão. Então, ele era um homem de uma cultura extraordinária. Por isso, ele se sente um pivete, um garoto ainda, capaz de entrar na escola politécnica. E, realmente, entra, né? A foto até foi revelada há pouco tempo, uma foto dele em uma sala de aula, no livro da Lília Schwartz, na biografia que ela lançou recentemente, né? E ele era um garoto, né? E ele entra, e aí é onde ele vai sentir o racismo pela primeira vez. Interessante, né? Você citou a família. E, ao mesmo tempo, uma família muito pobre, em que ele, em um determinado momento, precisa largar os estudos para poder cuidar daquele pai, né? Ele era o filho mais velho. Como é que você vê essa família interferindo no que ele escreve, né? Essas dificuldades familiares afetando o escritor? É, essa é uma realidade, inclusive, que também é uma realidade que persiste, né? Que perdura. A gente tem aí, até hoje, em todos os momentos, a gente vê isso. Famílias e famílias de classe baixa, onde o estudo, muitas das vezes, é trocado pelo trabalho. Porque é uma questão de necessidade premente, não tem como você estar nos dois lugares e a necessidade de se manter vivo, de pagar a conta e comer, se faz mais imperiosa. E isso ocorreu com ele também. É, também. É em termos, né? No caso do... É curioso a gente ver essa relação, inclusive, com a questão da cor, né? O Lima nasce em condições muito melhores que Machado de Assis. Ele é filho de uma professora que tinha um colégio, um pequeno colégio. Deu o azar, né? Foi a tristeza maior dele. Essa mãe morre quando ele tem seis anos de idade. Então, e o pai... Aí que as coisas se desestabilizam. E aí as coisas começam a complicar. O pai era também um funcionário da imprensa nacional. Aí vem a república e o pai era uma pessoa muito próxima do Conde Afonso Celso, que foi quem pagou os estudos do Lima. E, na verdade, com a chegada da república, ele perde o emprego. É uma coisa engraçada, né? Uma coisa contraditória, né? E a república que vem é uma república militar, né? A república é uma coisa importante, porque se lutava. Mas a maneira como a república chega é uma coisa que reflete até hoje. A república foi um golpe, né? Foi um golpe. E instala-se a república, cria-se sistema de votação. Mas quem votava? Mulher não votava. Analfabeto não votava. Pobre não votava. Praças de sé, né? Os soldados não votavam. Quer dizer, quem votava? Votava aquele mesmo grupo que detinha o poder até então. E um grupo que era alvo, muito frequentemente, da pena, da escrita rigorosa e crítica de Lima Barreto. Mais sobre isso no próximo bloco, não sai daí. A gente volta já. Ciência Letras está de volta, conversando sobre a obra de Lima Barreto. Comigo no estúdio do Canal Saúde, Beatriz Rezende e Leandro Santana. Estou aqui nas mãos com toda a crônica organizada por você, Beatriz e Raquel Valença. E aí tem um trechinho aqui de uma chamada Maio. Havia uma imensa multidão ansiosa, com o olhar preso às janelas do velho casarão. Afinal, a lei foi assinada. E num segundo, todos aqueles milhares de pessoas o souberam. A princesa veio à janela. Foi uma ovação. Palmas, acenos com lenço, vivas. Fazia sol e o dia estava claro. Jamais na minha vida vi tanta alegria. Era geral, era total. E os dias que se seguiram, dias de folganças e satisfação, deram uma visão da vida inteiramente festa e harmonia. Ele estava presente, né, aos sete anos, nesse momento da assinatura dessa lei, que prometia tanta festa. E que foi proclamada no dia de aniversário dele. No dia do seu aniversário, de sete anos. O pai leva ele, né? O pai leva. Mas o que eu estava falando dessa coisa, né, do Lima marginal, na verdade, isso foi alguma coisa construída depois. Enquanto ele é vivo, ele tem amigos. Ele é um homem pobre, é um homem pobre na República, suburbano e negro. Mas ele não é um excluído, ele não é um marginal. Ele é aceito por amigos e ele os cultiva. E um, inclusive, que foi muito importante, é Juliano Moreira. Juliano Moreira, a gente passa pela história, a história da saúde mental, e a gente não pensa que Juliano era negro. Quer dizer, isso de saída cria uma empatia, quer dizer, esse pai da psiquiatria, que introduz a psicanálise, né, esse batalhador pela saúde mental, ele era negro, respeitado, mas nunca se diz. Então, é... Ele é um hábito, né? É um hábito, depois vira a figura, a figura de Juliano Moreira, né? Você pensa que é um europeu, ele veio da Alemanha para trazer a psicanálise para o Brasil, né? Então, em vida, a situação dele é essa, é uma situação de pobreza, de dificuldade, de não ter acesso aos homens importantes, né? E aí, isso se estende, ele morre em 1922, isso se estende até 1924, quando é publicado essa maravilha que você leu, que é o Cláudio dos Anjos. Cláudio dos Anjos, que é um livro póstumo, né? Do qual eu abri o programa com o trecho, né? É, esse livro é um livro que tem tudo a ver, tudo a ver com as meninas, as meninas negras empoderadas, as meninas que não estão dispostas a abrir mão do lugar, que é o lugar delas, né? Lugar de fala. Lugar de fala. É incrível porque, assim, na verdade, a obra do Lima, e aí por isso também que a gente pensou no título do nosso espetáculo, ela precisa ser revisitada e montada. Repete o título completo para a gente, por favor. Lima Entre Nós, estudo compartilhado à atualidade de Lima Barreto. Tem nome e sobrenome, é grande, é comprido, mas é porque a gente quis deixar bem claro para as pessoas que era um estudo, era um desejo, um interesse meu e da Márcia do Vale, diretora do espetáculo, de estudarmos a obra do Lima e compartilhar o nosso estudo com os espectadores. É uma homenagem, um tributo, é um desejo de revelar fragmentos, pequenos trechos de obras incríveis e de uma obra vasta, que precisa ter um monte de montagem. Me perguntaram outro dia, numa entrevista, como é que é você e o Cobrinha, estão em cartaz, ao mesmo tempo, um monólogo sobre o Lima? É, o Traga Minha Cabeça, maravilhoso, está incrível, incrível ver o Lilton Cobra. O Monsanto é o programa do espetáculo do Cobrinha, né, Traga Minha Cabeça de Lima Barreto. Maravilhoso, o Cobrinha é uma referência para todos nós, atores, e também para nós, atores negros, e aí vê-lo em cena fazendo um solo sobre o Lima Barreto, um foco na eugenia, maravilhoso. E é fundamental isso que você está dizendo, né, quanto mais, melhor, né? Preciso, é imprescindível, as meninas, isso que você falou, eu fiquei aqui pensando, as meninas precisam, as atrizes precisam pegar o Clara dos Anjos e transformar em solo, em espetáculo de vários atores. A obra do Lima precisa ser vista, precisa ser falada, que ela é rica, ela é de uma poesia, é numa Yanifa, ele tem uma descrição de Botafogo, que eu fico assim, gente, mas isso é uma poesia, é poesia pura, ele faz uma descrição de Botafogo, da Enseada, e a Pai Sandu, e aí vai entrando para o Pai Sandu, os trabalhadores vindo, é uma coisa assim, você fica, gente, como é que pode isso? Essa ligação com a cidade é muito interessante. O que eu achei muito curioso nesse espetáculo do Cobrinha, é que ele pega esse momento após a morte, né? Quer dizer, quando ele morre em 1922, até 1924 ainda aparece, depois vai ser reeditado em 1940, mas é aí que acontece a segunda morte de Lima Barreto. Então, chega a eugenia, e é muito interessante, a Biblioteca Nacional tem isso guardado, que ele percebe que a eugenia está chegando, né? Então, embranquecimento, como você lembrou, uma política de exclusão do negro, chega com uma política oficial. Então, é aí que ele morre pela segunda vez. E só vai reaparecer quando o Francisco Francisco Barbosa faz a biografia, em 1951, e publica as obras completas do Lima. E aí fica uma coisa muito interessante, porque são 17 volumes, e quer dizer, olhando a partir de agora, por que aquilo coube? Porque o Brasil vivia um momento de plena democracia. Então, cabia discutir essas críticas que ele tinha feito, a crítica ao racismo, a crítica, mais do que isso, ao político, aos prefeitos, ao descaso com o subúrbio. Ele diz que o prefeito era Carlos Sampaio, que ia fazer duas cidades. Então, é isso, a cidade dos ricos e a cidade dos pobres. E aí ele começa a ser revisto, o Chico Barbosa faz, cria o personagem Lima Barreto, apresenta à sociedade esse personagem, depois também passa um pouco. E só quando ele se tornou homenageado da Flip, Leandro está ali até com um broxinho do momento, é que aí realmente ele foi devidamente estudado com a segunda biografia da Lília Schwartz, que faz um tributo muito grande, a primeira, do Chico Barbosa. Então, só agora, só no século XXI, ele realmente se torna um importante autor, perto da dimensão dele, e sendo que mesmo assim não está tudo publicado e republicado. Ainda falta muita coisa. Eu fiquei quatro anos estudando mais ou menos a obra do Lima, desde esse momento do estudo lá atrás, na Universidade das Quebradas, até lendo a obra da Beatriz e tudo mais, e quando eu juntei com a Márcia, a gente teve esse recorte, a gente teve esse desejo, esse interesse de falar da atualidade, das obras que são mais atuais, porque quase tudo é muito atual, infelizmente, mas algumas obras e algumas que nós separamos são extremamente atuais. A Beatriz falou de crítica ao prefeito, e aí tem uma outra crítica ao prefeito que a gente faz na PES, diversas, né? As enchentes, ele vai falar das enchentes, de toda a situação que se passa, da perda de móveis. Então, assim, é incrível como está tudo aí ainda, né? E ele vai falar disso, do maltrato do dinheiro público que poderia ser investido. Cadê os engenheiros? Não pensam numa solução para isso? Não há recurso para se pensar soluções? Os recursos existem. Ele vai criticando. Então, a gente escolheu o recorte da atualidade. Falamos sobre o feminicídio, que, infelizmente, está aí com uma força assustadora até hoje. Então, a gente traz para o espetáculo também o Não As Matem, que é uma crônica incrível. Você tem um trechinho para nós? É, tem. Sabe de cor. Sabe de cor. Vamos lá. Hoje pela manhã, uma moça, ali pelas bandas do ex-futuro Hotel Monumental, foi alvejada pelo seu ex-noivo. Todos esses senhores parecem não saber o que é vontade dos outros. Eles se julgam com o direito de impor o seu desejo ou o seu amor a quem não os quer. Nós já tínhamos os maridos que matavam as esposas adúlteras. Agora temos os noivos que matam as ex-noivas. De resto, semelhantes cidadãos são perfeitos idiotas. É de supor que quem quer casar deseja que sua futura esposa venha para o tálamo conjugal com a máxima liberdade, com a maior boa vontade, com ânsias e grandes desejos. Como é então que se castigam as moças que confessam não sentirem mais pelos namorados amor ou coisa que o valha? Não as matem, pelo amor de Deus. Isso é uma beleza. Fiz uma edição rápida aqui. É um trecho grande. É, mas dá a dimensão desse olhar que ele já tinha, né? De como que essas injustiças acabavam sempre matando as mulheres, como até hoje acontece, né? Sim. É, e como é recorrente. Essa voz, né? Essa voz crítica, essa voz lúcida em contraste, né? Com isso que passa também para quem ouve superficialmente dele que acaba a vida num hospício, né? O que a gente percebe nele sempre é uma lucidez muito grande. na hora de olhar para o Brasil de então, na hora de olhar para essas relações que ainda continuam ditando como que a sociedade brasileira... É, e aí vem um outro mito, né, Leandro? Até o momento em que ele está no hospício, tudo que é escrito é de uma lucidez, a relação, o olhar... É, de uma lucidez gigantesca. Completamente. A observação analítica de que ele faz de cada um dos personagens que ele visualiza ali internos com ele, é incrível. É, e esse é outro mito, né? O mito da loucura. Sim. Inclusive, me desagrada muito essa visão meio romântico do autor, do poeta, que é isso porque é louco. Não é isso, né? A doença mental é um sofrimento extremo, né? E ele era alcoólatra. Isso está nos dois prontuários, as duas vezes em que ele é recolhido ao hospício, ao hospício nacional, naquele momento, né? Tinha mudado de nome com a República. E é o Juliano Moreira mesmo que diz você não é louco. Então, ele vai a primeira vez em 17 e depois ele volta no dia de Natal de 19 e vai escrever essa maravilha que é o Diário do Hospício. Ele estava completamente alterado e bêbado, só que três dias depois ele volta a essa lucidez crítica que ele tem e o Juliano, o próprio Juliano Moreira dá papel e lápis, felizmente lápis, porque está preservado que papel e lápis é o que mais guarda bem, né? E aí ele escreve essa maravilha que é o Diário do Hospício, que foi editado pelo Francisco de Barbosa também, por ter sido reeditado, merecia uma edição facsímile, né? Para a gente ter acesso a própria estritas. Bom, eu vou agradecer para vocês nesse momento, a gente vai continuar aqui que a gente vai fazer mais um programa para falar também sobre os romances, os contos, o subúrbio, outras experiências dele dentro do hospício, enfim, essa grandiosidade de Lima Barreto permanece conosco no próximo programa, mas eu quero muito agradecer a presença de vocês nesse primeiro programa. Obrigadíssimo por estarem aqui conosco. O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a Editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Para entrar em contato com a Editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br barra editora ou ligue para 21-3882-9007. www.fiocruz.br